Foda-família aí, olhos verdes atraentes, a música do senhor, hein? Em meu mundo nasceu Maria Sou feliz e falo a verdade Em meus sonhos sem fantasia Tu és minha felicidade Teu amor é tudo o que eu quero Olhos verdes tão atraentes Você é a sereia mais bela Que navega em águas correntes No momento que eu te conheci Minha princesa encantada És corilho que vive em meus olhos Tu me amas e também é amada Tu és doce como o ovinho Por teus lábios de mel e uva Sou o teu beijador que te ama E te beija em dia de chuva Tu és doce como o ovinho Por teus lábios de mel e uva Sou o teu beijador que te ama E te beija em dia de chuva Sou o teu beijador que te ama E te beija em dia de chuva Faú Raúl Obrigado.